Saúl tem a mentalidade equívoca de que ele é o centro das atenções. E isso explica por que alguns capítulos mais tarde, quando Golias está ameaçando Israel, ele é o campeão dos filisteus, algumas pessoas dizem que ele chegava perto dos 3 metros de altura. Saúl deveria ser o campeão de Israel. E conforme a narrativa bíblica, ele ficava com a cabeça acima de todos os demais de Israel. Então a responsabilidade de lutar contra Golias era de Saúl. Mas a verdade é que Saúl não queria se arriscar contra Golias. Porque para Saúl, ele é o centro das atenções. Saúl quer preservar sua própria vida. Ele quer erguer seu próprio reino. E ele quer que os monumentos se foquem nele. Davi, por contraste, é um meninote. Os estudiosos estimam que essa altura na vida de Davi ele tinha entre 13 e 17 anos. Então esse jovem que crê que ele não é o foco das atenções, quem é, é Yavé. Ele está disposto a arriscar sua vida para a glória de Deus. Então Davi sai para promover a glória de Deus sem qualquer preocupação com a sua própria imagem com ele mesmo. E eu quero sugerir que nessa ação de Davi, que as palavras e o comportamento de Davi como que riem de Saúl. não porque Davi está fazendo algo errado para com o Saúl, mas porque a sua conduta que honra a Deus mostra como quão desonrosa a Deus é a conduta de Saúl. Nós encontramos a mesma coisa em 2 Samuel, quando existe um outro personagem como Saúl, que é uma pessoa que é atraída em termos mundanos. E como Saúl, ele pensa que ele pode como que segurar o reino de Deus para si mesmo, Absalão pensa que pode roubar o reino do seu próprio pai. O que tanto Saúl quanto Absalão deixam de perceber é que se Deus tornou Davi o rei, Davi vai ser o rei. Não há nada que Saúl possa fazer para impedi-lo. e não há nada que Absalão possa fazer para roubar esse reino de Davi. Mas tanto Absalão quanto Saúl são orgulhosos na sua própria força. São orgulhosos de sua própria força. Saúl pensa que ele pode pegar sua lança e pregar Davi na parede com ela. Absalão pensa que ele pode ficar às portas da cidade e ganhar o coração do povo. Tanto Absalão quanto Saúl pensam que aquilo que eles dizem e fazem podem desfazer o que Deus disse que acontecerá. Mas em 1 Samuel 2, 2, Ana já está dizendo não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O seu ministério pastoral não é o foco das atenções. A sua reputação não é o que está em jogo. O número de membros da sua igreja não é o ponto central. O poder de Deus agindo através do Evangelho esse sim é o foco. A verdade da palavra de Deus que é boa para o povo de Deus esse é o foco. Deus é quem merece a glória, não nós. Deus é quem é santo, não nós. Deus é a rocha do seu povo, não nós.